Olha o Renown O que é que eu quero levar? O que é que tu vais levar, homem? Eu acho que já estou a ver o que é que a gente vai fazer Olha Não, não, era só essa Pobreza, pobreza Pobreza Vamos então ir embora daqui Eles estão aqui na, 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 como é que se chama esta saída? Estão nos arquivos Oh, cuidado com os peixes Nicely done The biohazard container has been located Insertion in 10 seconds 5 seconds Biohazard container located, proceed to its location Onde é que você está? Agora esqueceu-se Agora que... Patilhado? Hum, está bom Estou aqui, calma Este gajo é lindo Então, onde é que você quer ir Então, onde é que você quer ir? Dá-me um minuto, sim? Não, 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 não Não, 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 não Mas é que é Eu já vou ir abaixo Ouça O que é que é que eu faz aí? Cuidado que o Vigil anda aí à espreita. Olha o Vigil! Matei. Ok. O que vamos fazer aqui outra vez? Nem pensando. Sai. Nós não temos ninguém. Você pode desfavir. Matei outro. E pronto. Essa foi simples. Vou fazer isso queixo. Right. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você se trabalha aqui. Só um outro. Vá. Um certo. Eu não sei 5 segundos para ir Não Não sei Proceder a localização Deploying Ballistica Boa noite. 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 Boa noite.